galera como é que é uma chuva é que deus é maravilhoso esse riozinho que tava seca ela fez eu maravilha é maravilhoso né também na equipe o cara aí vai seguir em frente aqui passei aqui só para apreciar esse dia como é que deus é maravilhoso e a galera vindo lá lá os ip roxo lá galera não vai dar para ver direito não tem muitos lá em cima E aí Luiz bem que você falou meu brother vamos seguindo né 500 mil maritacas juntas 1500 maritacas é o maravilha é o espetáculo da natureza galera e aí e aí e aí Tchau, tchau.